A Indy inicia sua última maratona de 2021 para finalmente definir o campeão de uma temporada que certamente é uma das melhores dos últimos anos. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. O vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena prévia do que a gente pode esperar para as rodadas finais da Indy, já que nesse meio de setembro teremos as três corridas que completam a temporada e vão definir o campeão de 2021. Essas corridas estão marcadas para os próximos domingos, então no dia 12 temos o GP de Portland lá no Oregon, depois dia 19 o GP de Laguna Seca, o famoso circuito de Laguna Seca na Califórnia, um dos preferidos dos fãs, e o encerramento da temporada acontece nas ruas de Long Beach no dia 26 de setembro, uma prova que era prevista para acontecer no começo do campeonato, mas acabou sendo adiada por conta das restrições da pandemia lá nos Estados Unidos. Então optaram por colocar o GP de Long Beach, mas agora para o fim do campeonato. Bem, temos uma situação muito curiosa na temporada porque temos três pilotos basicamente que são candidatos a esse título. Três grandes candidatos, ainda há chances matemáticas de outros pilotos, mas são três caras que a gente vai abordar especialmente aqui. Um é o Pato Howard da McLaren, que é o líder da temporada com 435 pontos. O segundo é o Alex Palu da Ganassi com 425 pontos, ele que liderou a maior parte da temporada, até os infortunos que ele teve nas corridas mais recentes. E em terceiro veio o Joseph Newgarden da Penske, o piloto aí, campeão de 2017, campeão de 2019, que veio no terceiro lugar com 413 pontos. E vou falar um pouco da temporada dos três pilotos até aqui e o que esperar para essas corridas finais. Bem, o líder do campeonato é o Pato Howard, que fez uma temporada de altos e baixos, na verdade. Ele começou muito bem, teve um apoio no Alabama, mas o sentimento é que o Pato talvez sempre ficava com aquela vitória engasgada, até que ele finalmente venceu no GP do Texas 1. Então, voltaria a vencer também no GP de Detroit e nas últimas corridas tem sido bastante regular. Só das últimas cinco corridas disputadas, ele só não foi ao top 10 uma vez e isso colocou ele nesse patamar de estar no topo do campeonato. O Pato é um piloto muito jovem ainda, é apenas a segunda temporada completa dele na Indy, né? Ele teve outras passagens ali por Harding, por Carlin, que foram, não cobriram a temporada inteira. Então, ele ainda tem um pouco de inexperiência e também nessa briga ele talvez tenha o pior dos três carros, né? McLaren não parece ter um carro bom o suficiente para brigar pelo título contra a Garnassi e contra a Pesca. Mas a gente sabe como as coisas são na Indy, uma categoria muito equilibrada, uma categoria que dá oportunidade, claro, se você mantiver uma regularidade de você se aproximar. E é isso que o Pato tem feito, né? Ele compensa às vezes aquela falta de não estar próximo, uma briga pela vitória, com essa regularidade que é algo que está começando a custar um pouco para o Palu e para o New Garden porque eles tiveram temporadas um pouco mais problemáticas. O Pato é um piloto que acho que perdeu algumas oportunidades também de vencer nessa temporada. Algumas vezes ele encaixa algumas estratégias que não dão necessariamente certo, ele ficou um pouco para trás. Mas faz para merecer estar na liderança do campeonato. Porém, eu não considero ele como favorito, mas a gente sempre tem que ficar de olho nele. Afinal, ele não é líder da temporada à toa, está aí, porque com certeza fez um grande trabalho. Segundo colocado é o Alex Palu, que para mim é o grande nome da temporada. É o piloto espanhol, piloto jovem ainda, de 24 anos. Chegou na Garnassi apenas em 2021, estreou na Indy em 2020 pela Delcone, chegou na Garnassi em 2021. Já registrou duas vitórias, uma vitória no GP do Alabama, que foi a primeira corrida do ano, e uma vitória em Elkhart Lake. E, é claro, a gente não pode esquecer da grande atuação que ele teve nas 500 milímetros de Anápolis, chegou no segundo lugar. O mais importante disso é um cara que ia no pódio em várias corridas. Então, o Palu, ele era o rei da regularidade antes. Ele era o rei da regularidade ao ponto de estar sempre brigando pela vitória, praticamente nas corridas que a gente assistia, sempre chegando ao pódio. E isso chegou a dar um status gigantesco para o Palu, especialmente depois do GP de Nashville, onde ele aparentava ter mais de 40 pontos de vantagem. Porém, as últimas duas corridas foram tenebrosas para o Alex Palu. Em uma, ele brigava pelo pódio, quando ele teve o estouro de motor no Isto de Indianápolis. E depois, em Gateway, foi vítima de um acidente no qual ele não teve culpa alguma. Acabou tocado ali pelo Rinos VK, acabou até coletando o companheiro de equipe dele no acidente, o Scott Dickson. E acabou ficando um pouco para trás nessa briga, 10 pontos atrás. É uma situação nada confortável para o Alex Palu. Porém, eu acho que nessa situação, mesmo que ele vai encarar pistas na qual ele ainda não andou na carreira dele da Indy, já que essas três corridas não aconteceram no ano passado, o Palu ainda é um piloto muito talentoso. É um cara que tem feito a melhor temporada em termos de pilotagem. Se fugir desses azares, com certeza ele tem condição de levar esse título. Além, é claro, de ter o melhor carro. O H-Nasce parece ser hoje a equipe dianteira na Indy, tem o melhor carro. Tem talvez o melhor conjunto de pilotos que proporcionam isso. E o Palu tem feito um interessante trabalho. As grandes vantagens vão ser psicológicas, de saber como que ele vai lidar com essa perda da liderança depois de várias corridas consecutivas liderando, de ter grandes vantagens. Parece um título quase caminhado. E a segunda, é claro, de como ele vai lidar nessas pistas das quais ele não correu. E o terceiro nome, que para mim é um favorito também ao título, é o Joseph Newgarden. É o bicampeão aí, piloto da Penske. Ele que só tem também duas vitórias na temporada, mas a curiosidade é que ele só começou a vencer no campeonato na segunda metade. Então ele vence o GP de Mid-Ohio e vence também o GP de Gateway. E um sentimento que a gente tem a respeito do Newgarden é de um cara que talvez sofreu de vários azares, porque em algumas corridas o Newgarden tinha condições de ter vencido. Então ele tinha condições de ter vencido no Texas, quando ele perde para o Howard. Ele tinha condições de vencer em Detroit, quando ele perde para o Howard também. Ele ultrapassa nas voltas finais. E não tem como esquecer a derrota dele em Road America, quando ele teve uma falha no câmbio com apenas três voltas para o fim. O Newgarden é um piloto que mesmo com todas as situações, mesmo com a maré contra, ele tem nadado bem contra isso. Tem feito o máximo que ele pode para tentar colocar a Penske em um patamar diferente. E só dele estar nessa briga mostra que o trabalho dele está sendo recompensado. O Newgarden tem, para mim, a pior temporada dos três. Em termos de pilotagem, de azar, de carro, muita coisa aconteceu em torno do Newgarden que fez ele perder pontos valiosíssimos nessa disputa. Mas a partir do momento que você chega, faltando três corridas para o fim do campeonato, com 22 pontos de desvantagem, é porque é um cenário realmente muito bom para ele. É um piloto que já cresceu em outras faças finais. É um cara que é campeão, ele é o mais experiente desses três pilotos. É um cara que tem experiência, sabe como chegar lá. Então é isso que ele vai poder usar o favor dele nessas corridas finais que teremos da Indy. Na briga também temos o Scott Dixon, o ex-campeão atual, campeão com 392 pontos. Marcus Erikson com 375, também piloto da Ganassi. Muito mais atrás, eu já acho que mais sem chances também, o Cole Torreta com 324. Mas não confio nesses três. Para mim, o foco está em All World, Palu e Newgarden. Então é isso aí, galera. Quero agradecer a todos vocês pela audiência de mais de GPS 10. Convido, é claro, que acompanhem toda a cobertura dessas corridas da Indy aqui no canal do Grande Prêmio. Peço para que vocês se inscrevam, é claro, nos nossos canais aí no YouTube, Dailymotion, Twitch, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E é claro, não deixe de acessar grandepremio.com.br Especialmente grandepremio.com.br Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho